Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui hoje pra vocês novamente O Cyberpunk 2077 com a continuação da sua DLC do Phantom Liberty, né? E na missão passada levou duas horas, né? Foi o início, mas foi bem um em cima do outro, assim, não teve parada nem nada, né? Mas nós parou exatamente o vídeo aqui, nós chegamos no esconderijo, ligamos a energia... Ué, que que é isso aqui? Tá, chegamos aqui no esconderijo, ligamos a energia... Agora que ia falar com a Myers, eu cortei, né? Mas agora bora lá, vamos iniciar, vamos ver... Lembrando aí, caso você não seja um inscrito, galera, já deixa seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada Ativa o sininho de notificação, beleza? Então vamos cobrir essa delícia aqui, logo, logo tem mais jogos aqui no canal, beleza? Vamos lá Então, o que você disse? Sentar, sim... E aí, trocou de roupa? Pelo novo? Arrasou! Né? Assim eu devo chamar menos atenção Não precisa dele arranjar essa sopa A gente não tem como sair de Dogtown e não tem sinal da Songbird Não dá pra comemorar ainda Você que sabe, eu que não vou desperdiçar essa maravilha Será que isso é um presente da Songbird? Seria uma maravilha, né? E voltando a Night City, continuam as especulações sobre o que aconteceu com a aeronave tripulada que foi derrubada Os representantes dos NEWA disseram que a presidente Rosalind Myers estava a bordo quando a catástrofe aconteceu As autoridades da cidade ainda não se pronunciaram No entanto, uma personalidade bem familiar resolveu fazer uma declaração Kurt Hansen, autoproclamado líder de Dogtown, fez uma conferência de imprensa hoje pra dar sua opinião sobre a situação Armaram pra mim, não tá na cara? Os novos Estados Unidos querem meu sangue há muito tempo Tenho minhas falhas Mas tem uma coisa que eu não sou Terrorista Tentativa de assassinato a presidente dos NEWA? Isso é um absurdo O que aconteceu em Dogtown não é trivial Peço a todos que considerem os verdadeiros motivos por trás desse... Espetáculo Os novos Estados Unidos vão usar qualquer desculpa para atacar Dogtown E não vão parar por aí Claro que não Quem vai se foder agora é o povo de Natsiri Merda Pois tomem nota Se foda Tem outra... O troglodita é sagaz Talvez até demais, sabia? Eu acho que ele dá pro gasto Tentando manipular a massa com papo de guerra Falando que é tudo culpa dos NEWA Nossa, você sabe mesmo animar as pessoas Se alguém quiser guerra Uma tentativa de assassinato contra mim é um puta de um casus belli Devia avisar logo pra capital que tu tá viva Ah, ligar pra Washington Sem saber se quem vai atender é aliado ou inimigo Melhor ir lá fora e mandar um joinha pros atiradores do Hansen Não, Vi Tá fora de questão Ouviu isso? São passos São mesmo Jovem Bird Talvez Mas não dá pra saber Nosso dia de sorte, Jun Uma cobertura com vista pra metrópole Boa, nós funcionando Isso não tá certo Mas tu reclama pra caralho, hein Puta vacilão mesmo Aqui é ótimo, cara Pra ver as cargas aéreas do Hansen É, a gente tem que eliminar eles Porra, qual é a cara? Vamos checar primeiro Peraí Vou conversar primeiro Espero que saiba o que tá fazendo Das armas Acabou Eu te falei Eu te falei Eu te saquei Essa é a Suíte presidencial Merda Estão falando aí de uma recompensa pela cabeça da Rosalind Myers O que é que a gente faz, então? Vocês tiveram a chance de sair dessa Deviam ter aproveitado Tomaram o cu, filha das puta Acabou Não me restou a escolha Não importa quem me decija São dois problemas a menos pra gente lidar Chato, mas necessário Sim, tem razão Temos que fazer alguma coisa com esses corpos Eu vi um duto lá no corredor É Outro problema resolvido Não sei você, mas já tô por aqui de problema hoje O amanhã já vem aí E eu preciso descansar Aqui E se aparecer mais gente? Aquele duto tá lá pra isso Tá falando sério? Chega aí Já passei do meu limite de surpresa Nada ainda da Song Nem um pio Ela nunca sumiu assim É no mínimo preocupante E aí? E se a Songbird não aparecer? A gente tem que esperar É o que tem pra hoje Mas se ela não aparecer Aí Vamos ter que considerar a outra opção Mas vamos esperar até o amanhecer A gente precisa descansar Surreal E isso tudo aqui Como assim? Já era pra eu estar em casa Lendo um resumo da noite Com um copo d'água e dois soníferos me esperando na mesa de cabeceira Tu não tá com cara de quem sente falta Hum Deixa eu ver de amanhã cedo Quer ver que vai dar ruim aqui Não vai acordar Não vai tá? A arma dela tá aqui E ela tá aqui E tá chovendo Ela não tá aqui Significa que ela não vem Você viu os soldados do Hans em a caça Devem ter achado ela É uma possibilidade Que me preocupa bastante Tenho que achar ela Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas Aí desiste essa baboseira no exército Não sei o que rolou Mas a gente tem que ajudar ela A gente precisa de um plano De um plano não De um homem Tô falando do Solomon Wade Há sete anos ele liderou a inteligência em Night Sea Ele e a Sonia eram uma equipe Com o fim do conflito ele foi encostado Encostado? Ele tá por aí Em algum lugar O Wade é um homem de princípios Ele nunca vai se vender Se tem alguém que a gente pode confiar É ele É Um agente na reserva? Sério? Me fala mais Isso se não for um segredo de Estado Sei lá É assim Daqueles de fundo falso de gaveta Digamos que você quer proteger Sem interesse no território de outro país Quando a diplomacia falha Você recorre a outros meios Tipo um golpe militar É uma opção O Solomon Wade É outra Mais certa Esse Wade aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes Reativar um agente desligado Não é tão simples Só usar um apito de cachorro Apito de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apito É um sinal que só o Wade vai entender Quando ouvir Tem um canal de comunicação secreto Que só dá pra acessar Do Capitão Caliente Aqui perto A Fia usava antes da guerra O código de acesso era 0931 Eu não sei não, hein Complicado demais pra mim Deve ter um jeito mais fácil Só ligar pra linha direta Dos agentes da Fia E chamar o ramal dele Não É o único jeito E o que a gente faz agora? O Wade vai precisar te investigar Mostra isso pra ele Significa que você trabalha pra nós O que? Vai abrir um arquivo pra você No sistema da Fia Peraí, peraí Tá me dizendo que eu vi Agente especial? Cada Johnny Fazer o juramento faz parecer mais real Tô de boa Vamos pular as formalidades Tem algum problema? É muito compromisso, sacou? Eu não posso jurar uma coisa Pela qual eu não acredito A escolha é sua Mas entendo Foi bem repentino E boa sorte, Vê Não deixa esses idiotas te pegarem Beleza Então agora a gente vira Uma rede especial Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui que eu possa utilizar Não, nada Descopeta aqui Tudo pior Opa, vixi Tudo pior Tudo pior Tudo pior Ah não Vamos colocar o traje aqui Nosso Olha o 3 Esse chapéu Esse chapéu aí Não vai sair não? 5 Qual que é o 8 do Johnny? 5 5 5 Vamos lá fazer isso aí Então Aí Fez a coisa certa Não fazendo esse juramento Fascistinha É mesmo? Existem causas que valem a pena Arriscar a vida Mas essa aí Nem fudendo Por que você acha isso? Porque depois que o serviço acabar Vão enfiar a mão no seu rabo E você vai ser um fantoche de carne Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda Os caras toda hora vinham com um juramento Repita comigo Que saco era aquilo Na boa Eu nem lembro o que eu jurei solenemente Vai mesmo ficar falando disso? Eu tenho que admitir, ver Tu é mais sábio do que eu era na minha época Então tá Johnny Uma maquininha aqui Eu tenho que achar algum lugar pra me vender Essas Paráfras de ar de tralha Que eu tô lotado aqui Daqui a pouco vai ficar pesado aqui Tem um Ah, tem um teleporte aqui embaixo Ah, essa fumaça aí é o Abemos Papa de Dogtown Vai que o vice bateu com o Space Force 2 Curioso do jeito que eu tô A gente tem que tomar uma decisão Rapaz Até onde eu sei só fiz um serviço pra você Não vamos esquecer do nosso terrível conto com os haitianos Trilhavides e os animais Você não teria feito contato com os vultos sem mim Sou sua fonte de aventuras Em Dogtown e em qualquer outro lugar Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar Em vez de responder, posso oferecer um serviço Espero que você aceite Uma última coisa Não sei como você passou pela fronteira de Dogtown Mas não acho que tenha sido pelo portal principal Enfim, irrelevante Consegui uma permissão para sua conveniência Seu nome e imagem estão registrados no sistema E você poderá passar pela fronteira sem problemas Nos falamos em breve Ou seja Agora a gente tá livre pra poder andar aqui dentro Sem problema nenhum Carro riu Veículo comprado? Tá de brincadeira? Não comprei nenhum veículo não Tudo do V O TORO Tá vendo? Chama o Vigilante Será que dá algum BO da descarga aqui? Será que chama atenção? Alguma coisa O maluco ali tá com uma espada na mão? Pera aí, deixa eu ver aquilo ali. Tá com escudo e espada, velho. Abre. O pau tá comendo por aqui. Tá com escudo e espada. Ou seja, agora com o Mr. Hands ali a gente pode ir. Sei lá que porcaria acho que eu adicionei. Deixa eu ver o mapa aqui. Tem serviço aqui. O hand. Serviço aqui. Portão de doctal. Serviço. Tarô. Tchau. 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 Aí, ó. Ah, interessante. Só a antiguidade. Tudo sucato. Funciona? Qual eu quero? 9? Como eu quero o código, velho? 0931, sei lá. Ah, pior que era, hein? Aproveita e pede um cheeseburger duplo pra mim. Reed. Escuta, eu não tenho tempo pra brincadeira. Alô? Essa velharia não deve nem funcionar. Ou você errou o número. Porra, e o que a gente faz agora? Quem é? Não importa quem eu sou, e sim quem me mandou. O que é isso? Porém, deu de ação. Aguando o basquete. De dia. Entendeu? Esse nosso amigo misterioso não vai falar muito não, né? Deve preferir mensagem de texto. Eu acho bem melhor. Então bora lá, basquete, 300 metros, não é muito, o tal do Hands lá, do mesmo jeito que a gente possa ficar indo e voltando, ali, vamos vender as coisinhas aqui, já volto para pegar, aí, para que coisa, um fio na ponta gigante com uma chapa facial inteira, armado e perigoso, ele demora todas as tentativas de contato, aqui é um fio na ponta gigante, uma porra caramba, aqui tem bastante gente olhando os melhores lugares da praça esse jogo vai ficar na memória Johnny Silverhand fã de basquete é o que? tu me entende? é eu né? tem outro jogo começando e nele a bola vai ser a nossa cabeça e queria mais uma janela Como assim? Políticos? Pior, Forças Armadas. Falar não pra uma piranha de alto escalão é que nem botar a boca no cano da arma dela. E dá merda se você... Isso de um desertor, hein? Tu nunca falou disso. Eu não me orgulho nada disso. Eu fechei o capítulo, amassei tudo e engolí. Essa situação trouxe essa merda à tona. Aprendi uma coisa, coberto de lama e sangue. O que foi? Já ouviu falar do burro e da cenoura? Deixa eu explicar. Os babacas ganham um fuzil, uma farda e um monte de promessas. Chega uma hora que a munição acaba, o Kevlar vira papelão e as promessas ficam onde? Elas vão pro caralho, eu imagino. Exatamente. E aí que eles recorrem ao que chamam de valores. Você lá se protegendo de chumbo, tomando banho de pólvora e os capitães vomitando baboseira sobre lealdade e dever. Quando aquela tal cenourinha acaba, eles partem pro lance dos valores. Aí, meu amigo, foge. Podia pensar em fazer terapia, hein? É bom enfrentar nossos demônios, Johnny. É, eu não tinha problema com eles. Até agora. É político, trilha rede militar, agente de inteligência e o coronel Hansen de sobremesa. Ou doa esse churume num barril de merda. Isso é Dogtown. Fique de olho na quadra. Suas mãos. O que está segurando? Tocou esse emblema. Significa alguma coisa pra você? Mas preciso ter certeza. Esse cara não dá moleza, hein? Te mandou. Não, não, não. Não faz isso. Tô falando sério. Então. Rosalind. Não conheço nenhuma Rosalind. Nem você. Pô, ele é espião profissa, vê. Ela está segura? Eu te... Difícil dizer. É gente enrolar aqui? É isso aí. Ah, vai ter que ser do jeito difícil então. Cuidado. Aí. Que porra é essa? Meu som aqui passou mal. Estava empolgado demais. Porra, ele desmaiou nós e falou... Olha o cara, o cara é esperto. Olha ele aí, ó. Você acordou. Que bom. Tenho aspirina aqui. Deve ajudar. Você não entendeu? Já sabe quem me mandou e que a gente está do mesmo lado, né? Você falhou em cooperar. Aí. Pelos hábitos. Conferi o seu perfil. É uma situação bem interessante. Contra a inteligência da Arasaka. Demitido por motivos confidenciais. Agora, mercenário autônomo. E trabalha pra FIA desde ontem à noite. Essa é a sua história. Aqui. Meu nome é Reed. A gente desligado que acordou pra vida. Bom dia. Eu não sei se isso é bom. É o que veremos. Chega de apresentações. Vamos ao que interessa. Uma aeronave caiu em Doctal. A gente sabe muito bem quem estava a bordo. Então, ela está segura? Parecia estar hoje de manhã. Espero que ainda esteja. Eu também. Vamos descobrir em breve. O endereço, por favor. O prédio abandonado na rua Kress. Oitavo andar. Você deixou ela sozinha, hein, Doctal? Era pra eu sair passeando com ela por aí? Faz sentido. Olha, o lugar parecia bem seguro pra mim. Seguro? Um prédio largado em Doctal? Não parece nada seguro. Calma. Eu tenho que atender essa ligação. Tá ligando na minha folga por quê? Até onde eu sei, você é o gerente. Olha a pergunta pro... É complicado. Você vai ter que se virar sem mim. Era o meu chefe. Eu trabalho como segurança numa boate. Esse é teu disfarce? Segurança de boate? Paga as contas e ainda sobra um pouco. Os agentes da reserva não recebem do governo. Nem por debaixo dos panos. Não era assim que eu esperava passar o meu dia de folga. Salvando a presidente. É quase uma ND repleta de ação, né não? Ah, tá bom. Eu acho. A Myers ainda fuma? Ela tava fumando na varanda. Por que a pergunta? Quando as coisas saem do controle, Ela começa a fumar. Mais do que na hora de ajudá-la. Então, bora lá, né? Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa só no Manoelid. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa só no Manoelid. Será que ele está chegando? Eu vou pular essa viagem. Aí. E esse drone aqui não tava aqui não, hein? Vamos. Galera, eu tava aqui não, hein Frank Rua, rua Aí, tô no elevador Vamos ver se ela ainda tá viva, né Reativamos ele Mas ele anda sem pressa, hein Ah, resolveu correr Ah, mas tá demorando Desculpe, Rosalind Tá tudo bem? Eu tô bem É um prazer te rever também Você lembrou do meu número, né Esse número eu não esqueço Me diz então, Rosalind Era pra ninguém nunca usar aquela linha, né Eu vim parar em Night City com uma recompensa pela minha cabeça Pareceu ser a hora certa de entrar em contato Bater um papo Reviver uma amizade antiga Eu até diria pra gente sentar e tomar um café Mas o tempo é curto Ah, parece que aconteceu alguma coisa Preciso garantir que você cheguei em Washington Não, Reed A gente precisa conversar antes Nós três Aqui A presidente O mercenário E um agente especial Entram no salão oval A pergunta é Onde é que eu entro nessa viagem? Na cabeça do mercenário, uai As maracutaias do Hansen Sempre impressionam Ele não tá agindo por conta própria Alguém da nossa casa tá ajudando ele Faz alguma ideia Pede quem tá ajudando o Hansen A Rosalind tem mais inimigos do que imagina Esse lance é bem complicado, Reed Eu não tava sozinha naquele voo A Songbird também tava a bordo Song? Eu tinha um mau pressentimento Mas agora Agora eu não entendo Onde ela está agora? Ouvir foi a última pessoa que falou com ela Depois do acidente A Songbird sumiu Ela disse que ia encontrar a gente aqui Mas não deu sinal de vida O que você acha que houve? Não fazemos ideia No momento ela tá desaparecida Reed, não preciso lembrar o que isso significa Para a segurança nacional dos Neewa, né? Ela é o seu prodígio, Reed Você ensinou todos os truques que ela sabe Até recrutou ela Ela e o V tem uma ligação peculiar É uma pista A única que a gente tem agora Vocês dois têm que achar ela Juntos Eu já morri pela causa uma vez Não bastou? Tô sentindo uma treta bem séria entre vocês Tá na hora de resolver, né? Reed não confia em mim E eu não culpo ele Eu abandonei ele em Night City há sete anos Ele ficou preso E pagou o caro por isso Os novos Estados Unidos acabaram com a carreira dele Quando a Arasako o perseguiu Eu entendi certo Tu abandonou Reed em Night City Deixou o cara pra morrer E agora quer que ele volte direto pro caos? Na boa, senhora presidente Eu tenho uma baita dívida pra pagar Tem razão Foi mal, Reed Por esses sete anos Foi mal Já basta? Pra gente começar do zero? Eu tô aqui e vou ajudar Mas só por causa da sombra E do meu país Pode me chamar de ingênuo E você Qualquer ligação entre vocês Não explica o motivo De você estar aqui Eu não sei quanto eles estão pagando Mas já pensou Se vale a pena Tem coisa mais importante que a de Ingrid Tenho que concordar Todo mundo tem um motivo O meu tem até um nome Helic Se eu não achasse o Bird Eu sou um cara morto Parece que estamos todos na mesma página dele Podemos nos ajudar ou tentar Sim Também acho Reed Concordo Se a gente quiser achar a Song Teremos que procurar melhor Tô falando de reconhecimento Vasculhar todos os cantos Precisamos de contatos Uns passarinhos sem medo de piar Gente que queira ganhar Por informações Tem que ganhar a confiança deles Em Dogtown Vai pedir demais Não vai ser fácil Preciso garantir que Rosalind Chegue em Washington Em segurança Eu te ligo depois Obrigada Por tudo Entre com a doutora Pierce Conferência Se cuida E não vai cair na mão desses otários Digo mesmo Vê Vamos vermos em circunstâncias mais favoráveis Carregar salto Armadura Granada de luz Granada de fumaça E olha lá Estimulante e granada Agora que pode trocar Ah, esse aqui agora vai ser nosso Ah, tá de sacanagem Lançar Tá de brincadeira Esse aqui vai passar a ser o nosso O que que tem aqui? O revolver Ah, tem aqui para olhar no espelho O que que tem aqui? Vai passar a ser o nosso O que que tem aqui? Caralho A arma dela Falcão Vamos usar Vamos ver o que que tem aqui Comprar A imagem Que ele tem armas Ah, gente Peraí, peraí Ah, autofilos Encontra todos os veigamentos No computador Caralho A compra Archer Ah, esse aqui tem arma Sevilha Quadra Ah Ah, agora a gente pode escolher um carro Pra comprar Caralho Caralho Da hora, hein Caralho, velho Que da hora Ó, essa aqui tem metrador Motocicletas Outros Ah, esse aqui tem arma Olha esse carro Um tanque de guerra Outlaw Tem uns carros Tem armas A Rayfield Só achei que mesmo Cara, bonita, hein Que da hora, velho Ó, esse aqui tem metrador Ó, esse aqui tem metrador Que era do Metrador Que da hora, mano Ah, não Aqui em Dove e tal Tem que pegar um carrinho Com umas armas Ó, esse aqui tem metrador Existia um lobo Também Fazer esse aqui Esse aqui eu já tenho Que é o Avenger O Cachorro Também Só esse aqui tem arma Nesses aqui Tem uns Archer Esses dois tem arma Da hora, velho Vamos abrir um de novo Pera aí Vamos ver Vamos usar Da hora, mano Gostei desse negócio Aqui no Mas galera O vídeo vai ficando Por aqui Beleza A gente conseguiu Encontrar o Solomon Weed A Songbird Está sumida Por enquanto, né É Vamos conseguir fazer A Presidente Voltar O Solomon Vai ajudar nós E nós Vai ter que Ver que dá um jeito Aqui de Como que nós Vai fazer Para entender Essa história Do Solomon Ele já explicou Que ele é um agente Foi desligado Papapau Ele treinou A Songbird Que está ajudando Nós e tal Mas com certeza Tem mais coisa Nessa história Tem mais Hora Hora Tinha mais um diálogo Vamos sair primeiro Como saímos Desse cantinho Do paraíso Que nem os velhos Tempos O que é isso aqui Tá O que temos aqui Outro caca Aqui Depois olha lá É Ela desceu Por cara Eu confesso Para vocês Que Quando estava Começando Que teve Parece que ainda Funciono Mas estão Todos secos Onde será Que eles dão Aqui O que é Bomba de água Um cilindro Mestre Alguém queria Ligar a água Para o andar De cima Vamos terminar O serviço Vamos ligar Olha o diálogo Desmurador Eu confesso Que quando começou Eu tinha Uma pequena Desconfiança De que Quem teria Derrubado Agora dá Para tomar banho Se quiser É Não tinha água Que loucura Da hora Deu para ligar Para arrumar O cenário Por assim De ser O cronus É explosivo Aqui né Então O que eu estava falando Eu tinha Uma pequena Desconfiança Que o Solomon Reed Que teria Derrubado O avião Para pegar Entendeu Por que Porque no começo Antes da DLC Na verdade Há uns dias antes Saiu um vídeo Que parece que estava A presidente Outra No avião E antes E o avião Tomou um tiro de bazuco Começou a cair Foi até Que apareceu No jogo Aqui e tal Naquele momento Porém Antes Antes disso Parece que a Song Estava conversando Com o Solomon Reed Ele estava num trem Aí parece que ela Prendeu ele lá E Depois disso Ele foi capturado E cortou para isso Então Para mim Ele tinha uma rixa pessoal E ele que Derrubou o avião Mas vamos ver Como é que vai ser Essa história Então galera Deixa seu like Para fortalecer o canal Se inscreva no canal Caso Ainda não seja um inscrito Beleza Falou galera Até já Tchau 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 Tchau